O Ramatiz Jacino O Ramatiz é o historiador, é um militante, é tiracista, ele é doutor em História pela USP Com foco de pesquisa no período de transição do trabalho escravo para o chamado trabalho livre Como os ex-escravos sobreviviam no novo modelo econômico e como aquela sociedade em construção Se comportava em relação aos negros oriundos do cativeiro É professor da rede pública estadual Não está em greve não, né Ramatiz? Não está em greve Só ficaram 90 dias em greve Então é professor público da rede estadual Atualmente me ensina no curso de formação para professores na rede pública da cidade de São Paulo E é autor de dois livros que ele assume, canônicos Porque ele escrevia antes também, mas ele disse que é para não falar disso, então eu não vou falar O Branqueamento do Trabalho, que é um dos livros E o mais recente é Transição e Exclusão Passar aqui o microfone para ele, para ele contar um pouco do que ele andou pesquisando por aí Boa tarde, eu posso falar de perto? Pode Então vamos lá Em primeiro lugar eu quero agradecer pelo convite Na pessoa da Maria Aparecida Moses Que fez o convite para a gente procurar contribuir aqui nessa atividade Saudar os colegas de sofá, né? Que são colegas de mesa, são colegas de sofá A doutora Maria Silvia, o César, companheiro Rogério E dizer que é muito bom a gente estar aqui na universidade dessa importância Procurando fazer a contribuição sobre o debate da questão racial Eu queria começar com uma citação do rapper americano Que é o Talubicule, se eu pronunciei correto Que diz o seguinte Nenhuma pessoa branca que vive hoje é responsável pela escravidão Mas todos os brancos vivos hoje colhem os benefícios dela Assim como todos os negros que vivem hoje têm as cicatrizes dela Então é a partir desse olhar, desse entendimento Que eu quero iniciar minha fala Inclusive chamando a atenção para as pessoas que estão aqui Que têm a pele branca, que supostamente são brancos De que essa discussão da questão racial E a presença de vocês aqui reforça isso É uma discussão que não é só de negros Da mesma forma que a discussão da luta contra o machismo Não é só de mulheres Então é nesse sentido que eu me sinto absolutamente à vontade Porque acredito que estou no meio de parceiros Então é nesse sentido que eu queria trazer a minha contribuição Agora vamos ver se eu consigo achar o arquivo aqui Muito bem Primeiro, claro, essa questão, essa discussão que é colocada aqui Da despatologização Me parece assim extremamente oportuno É algo mesmo para mim Não tinha conhecimento desse conceito E me parece tremendamente oportuno Porque muitas das doenças nós sabemos que são vítimas das pessoas negras Nesse país, na verdade, são doenças que são resultado da condição social Do racismo, do preconceito de que vivem constantemente Como colocou a doutora Maria Silva O quanto que as pessoas estão adoecendo É muito comum, todos nós no Brasil No Brasil que tem o discurso da democracia racial Ficarmos indignados com algum tipo de manifestação racista Mais explícita E aí vamos pegar o exemplo daquela menina débil mental Lá de Porto Alegre Que no jogo lá do Grêmio contra o Santos Chamou o goleiro a aranha de macaco Então todos ficam indignados com isso Causa uma comoção A mídia dá espaço Aparecem algumas pessoas Que vêm fazer algumas análises Algumas corretas, outras nem tanto corretas Mas isso muitas vezes contribui para passar a ideia De que o racismo no Brasil é episódico E é resultado de alguém desequilibrado Que por uma determinada razão tem preconceito racial O acúmulo que o movimento negro tem tido E também os negros e brancos que foram para a academia estudar isso Leva a conclusão que para além desse racismo episódico Que deve ser punido, que deve ser combatido, que deve ser denunciado Existe algo muito mais tenebroso Muito mais danoso Que é o racismo estrutural, racismo institucional Que é naturalizado na nossa sociedade E que produz vítimas cotidinhas E esse racismo estrutural e institucional É que muitas vezes nós não vemos E é um pouco por ele que eu queria começar Apresentando aqui três dados Que dizem respeito ao racismo institucional O primeiro é o mais escandaloso Que é a questão da violência E o outro é a questão da saúde E por fim a questão do trabalho E eu vou procurar depois Abordar um pouco a história Como que chegou, porque eu sou historiador Como que chegou a essa situação A Boate Kiss Que é uma das tragédias A tragédia provavelmente mais Poverosa que teve no Brasil Matou 242 jovens Lá na cidade de Santa Maria No Rio Grande do Sul Na hora de acidente aéreo do Brasil Viu até em 2007 Viu 199 pessoas São assassinados Jovens Nas periferias de São Paulo De Campinas Do Rio de Janeiro De Salvador 30 mil jovens Segundo dados da Anistia Internacional Desses 30 mil jovens 77% são de negros Jovens negros Ou seja, existe Um massacre da juventude negra No nosso país Semelhante Às piores guerras Que enfrentamos aí no século XX E no século XXI Isso aí é um genocídio Da juventude negra Que está acontecendo Nesse país Evidentemente Não é só a juventude negra Também a juventude pobre A juventude da periferia A juventude que mora Nas comunidades Então Essa é uma tragédia Que está aqui E que nós Nos acostumamos Ligando a esses programas policiais Que ganham dinheiro Fazendo a espetacularização do crime Todo dia morrendo Um jovem Negro Como falou a doutora Maria Silva Uma parte vai presa Agora provavelmente A maior parte Nem tem oportunidade de presa Porque são assassinados Muitas pessoas podem até dizer Mas esses jovens Alguns estão envolvidos com a criminalidade São usuários de drogas Agora eu queria perguntar Será que as mulheres Como vão ganhar nenê Poderiam estar envolvidos Com criminalidade? Existe uma pesquisa Do Ministério da Saúde Em 2014 Que não é muito tempo Que diz que as mulheres negras Não são devidamente anestesiadas Com a argumentação Que são mais fortes E resistentes à dor Isso Uma pesquisa Que foi feita Pelo Ministério da Saúde No SUS Passam mais tempo Esperando em filas Os médicos Gastam em médias Menos tempo Com as mulheres negras E dificilmente as tocam Nem mesmo tocam Essas mulheres Na parte considerável Dos médicos Que trabalham para o SUS As mulheres negras 62% Recebem Recebendo orientação Sobre a importância Do valentamento materno Quanto a 77% Das mulheres brancas E aqui vem a tragédia Resultado disso Mulheres negras Representam 60% Das mortes De mães Que deram a luz No hospital do SUS Contra 34% De mulheres brancas Mortalidade infantil Na primeira semana 47% De crianças negras E 36% De crianças brancas O acompanhamento Familiar Não foi permitido A 46,2% As brancas Enquanto 29% 27% As negras Ou seja O racismo Além de matar A juventude Está matando A mulher negra E ele está matando A criança Logo Depois que nascer Então isso É muito mais grave Muito mais Danoso Do que um xingamento Que é grave Que é danoso Que deve ser coibido Mas isso aqui Acontece Cotidianamente Não vemos No que diz respeito Ao trabalho Que é aquele Que isso aqui É o foco Da minha pesquisa Dos meus estudos Eu queria pegar A última coluna Dessa tabela Que foi produzida Pelo Láser Que é uma entidade Da UFRJ Que trabalha Por PEA Que diz Que os homens Brancos Recebem Deixa eu colocar o óculos Que eu tomo Meio velhinho já Os homens brancos A média salarial De homens brancos Em fevereiro de 2014 Era de 2887-37 Uma mulher branca Para fazer o mesmo trabalho Ela recebia 2073 Um homem negro Para exercer O mesmo trabalho Com a mesma qualificação Profissional Com o mesmo nível De escolaridade Ele recebia 1614 E uma mulher negra Com o mesmo nível De escolaridade Para exercer O mesmo trabalho Com a mesma qualificação Profissional 1698 Portanto O mercado De trabalho Discrimina Explicitamente De acordo Com a cor da pele E de acordo Com o sexo Então esses São dois exemplos Ou três exemplos De quanto Que o racismo Estrutural Ele é danoso E repito Ele é muito Mais danoso Do que um xingamento Do comportamento De um indivíduo Repito Que deve ser Coibido Punido Denunciado Mas esse racismo Estrutural Que acontece em todos Os ambientes Esse racismo Estrutural Que não vemos Que não aparece Na televisão Que não dá manchete De jornal Ele está Provocando Ele está produzindo Suas vítimas Diariamente Seja pela morte Seja pela doença Seja pelo desencanto Pelo suicídio E vai por aí afora Então é uma estrutura Da nossa sociedade Que faz com que Uma parte significativa Da nossa sociedade Ou seja 51% Segundo dados Do IBGE Sofram Esse tipo De discriminação Muito bem Essa situação Que nós vivemos hoje Contanto Ela Ela não é resultado Só da maldade Dos homens A origem Desse racismo Estrutural Institucional Na minha opinião Está na forma Como se deu A transição Do trabalho escarpo Para o trabalho salariado No Brasil Que se baseou Na marginalização Do ex-escravizado E seus descendentes Ao longo da escravidão Foi se construindo Uma ideologia Que para Justificar A escravidão Atribuía Aos homens E mulheres Negros Algumas Qualidades Ou alguns Defeitos Que Seriam Só deles Seriam naturais Uma das Atribuições Que se dava Uma das Qualidades Que tinha A população Negra Segundo a Concepção Construída Pelas Classes Dominantes É de que Eles não tinham Qualificação Não tinham capacidade De trabalhar Se não na condição De escravizados E por não ter condição De trabalhar Se não na condição De escravizados Quando inicia Um longo processo Ao longo do século XIX De desconstrução Do regime Escravista Compreendentemente Vai se criando Uma série De ações Administrativas Políticas E jurídicas Para ir excluindo Essa população Do mercado Do trabalho Consequentemente Excluindo Essa população Da Sociedade Brasileira Marginalizando Essa população Então Existe Uma Assim Do Estado Brasileiro Para excluir Essa população A primeira Exclusão É da terra Até 18 de setembro De 1850 Toda a terra No Brasil Era adquirida De duas formas Ou através De seis Marias Que era um grande Lote de terra Dado pelo Imperador Aos ditos Senhores bons Que eram os pais De famílias Cristãos Brancos Ou então Através da posse Massa e pacífica Que seria Como tinha uma Quantidade muito Grande de terras Devolutas As famílias Pobres Poderiam Ocupar Um pequeno Pedaço De terra E começar Ali Praticando A cultura De subsistência Criar Pouco Criar galinha Plantar Mídica Plantar Mandioca E sobrevivendo Com aquilo Certo Excedente Vendia no mercado E sobrevivendo Daquela forma Com a publicação Dessa lei Que é a lei De terras Passa a ter A única forma De ter terra No Brasil Através da compra Então Só quem tem dinheiro Pode ter terra No Brasil Ainda que seja Terra devoluta Os grandes Proprietários De terras Que tinham recebido As suas sesmarias Como Uma dádiva Imperador Sesmaria Que diga-se de passagem Aquela terra Tinha sido Roubada Dos indígenas E doado Então A aqueles homens Bons E que exploravam Aquela terra Usando o trabalho Dos escravizados Esses aí Tinham dinheiro Para comprar Mais terras Além disso Os pequenos Porceiros Além de não ter dinheiro Para comprar terra Eles não tinham Condições De legalizar Aquela terra Que eles tinham Porque eles Como já foi falado Mesmo nos dias de hoje Têm grande dificuldade Em acesso à justiça A maioria não era Alfabetizados Tinha todas essas dificuldades Além de não ter dinheiro Para acionar a justiça Isso fez com que A maioria dos proprietários De terra Os grandes proprietários De terra Conseguisse legalizar Suas terras Porque essa lei Cria uma série De facilidades Para que eles Legalizem suas terras E os pequenos Porceiros Não podem legalizar Suas terras E perdem Suas terras Para os sesmeiros Legalizarem E dificuldade Para os porceiros Legalizarem Sua terra A concentração Da terra No Brasil O latifúndio Ele tem aí Uma das suas Mais significativas Origens Além disso Essa lei Ela cria Como está colocado Aqui na última frase Autoriza o governo A promover A colonização Estrangeira Na forma Que se declara E abre crédito Suplementar A orçamento De 200 contos De vés Para importação De colonos Dentro daquela ideia Que era necessário Branquear o país Já que aquela população De maioria indígena E maioria negra Na concepção Das classes dominantes Não serviu Para o trabalho Assalariado Então Cria-se uma série De facilidade Para que os Europeus Venham para cá Portanto Fomos excluídos Da terra Fomos excluídos De trabalho É muito comum Se falar Que no Brasil O racismo Se dá De forma Cultural Episódico E que no Brasil Não existiram Leis racistas Como as leis Do apartheid Na África do Sul Ou as leis Tincal No sul Dos Estados Unidos No Brasil Existiram Leis racistas Sim Implícitas E explicitamente Racistas É assim Que na capital Do nosso estado Em 1886 Foi aprovado Um código De postura Que proíbe Explicitamente Os cativos Exercícios Das profissões De cocheiros Vendedores De águas E cacheios Cria dificuldade Para exercer Profissões Como herbalistas Curandeiros Parteiros E barbeiros E parteiras Que são profissões Historicamente Desenvolucidas Por homens E mulheres negras Dificulta a agricultura Pecuária e familiar De subsistência Porque Evidava a criação De porcos E aves No centro de São Paulo Aquele centro de São Paulo Onde hoje Fica a rua 15 de novembro Rua da Quitanda Rua Boa Vista Era habitável Com uma quantidade enorme De chácaras De famílias negras Que depois Quando começou a valorizar Passaram a ser expulsos Do centro Proíbe Conceder matrículas A cativos Para o trabalho De cocheiros De carros De aluguel Vendedor de água Proíbe A contratação De caixeiros Ou administradores De casas de negócios Autoriza a Câmara A considerar Data de terra Os homens bons Que são essas terras De onde Essas famílias negras São expulsas E proíbe A construção De cortiços Fora dos padrões Normatiza a profissão De criada Como de condição livre Até para trabalhar Como criada Ou trabalhadora doméstica Tinha que ser livre Ou seja Além E isso aconteceu Não só em São Paulo Várias capitais Não pesquisei Campinas Mas não é impossível Que em Campinas Tenha tido Um código De postura similar A lei Proibia Os cativos De exercer Alguns tipos De profissões Então fomos Proibidos De trabalhar Por outro lado Os imigrantes Receberam Uma série De vantagens Esses imigrantes O que eles receberam Para vir para cá Em gerais Além de outras Vantagens específicas Passagem Incursada Em todo Empate Pelo Estado Ou por grandes Fazendeiros Estadia Na hospedaria Dos imigrantes Aicentos Depois viagem De trem Para São Paulo E ficaram Na hospedaria Dos imigrantes No Belezinho Depois viagem De trem Para a região Cafeora Ajuda Em dinheiro Para as famílias De imigrantes 70 mil reais Para adultos 35 mil reais Para adolescentes E 17 mil E 500 reais Para crianças Compra facilitada Da terra E isenção De impostos Aí Só para fazer um parênteses Vários descendentes Desses imigrantes Que tiveram Ascensão social E que hoje Conseguem São comerciantes São empresários São doutores Na nossa sociedade Aí sim surgem Contra o Bolsa Família Onde já se viu Tem que dar o peixe E não ensinar a pescar Só que os seus ancestrais Que vieram para cá Receberam Bolsa Família Que isso aqui É Bolsa Família Então eles receberam Por isso eles tiveram Produções Isso Isso foram Políticas afirmativas Que o movimento negro Cobra nos dias de hoje Há um século Pouco atrás Esses imigrantes Receberam Essas políticas afirmativas Que quem eram Esses imigrantes Eram os miseráveis Da Europa Que o mercado De trabalho Industrial Não absorvia Esses minerais Tinham sido expulsos Do campo Não conseguiram Espaço no mercado De trabalho Aqueles famosos Exércitos de reserva De mão de obra Um monte de pobres Criando uma série De dificuldade Para os governantes Da Europa Com as suas demandas De educação De saúde De assistência E etc O que que Os governantes E a classe dominante Dão à mente Fazem Quando tem Um monte de pobres Dentro do trabalho Mendo esses pobres Para o mais longe possível O mais longe possível Era o Brasil O mais longe possível Era os Estados Unidos O mais longe possível Era a Argentina Então Um monte de imigrantes Pegaram os navios E foram Para esses O mais longe possível Mas só que A classe dominante Brasileira Queria esses imigrantes Porque eles eram pobres Não tinham qualificação Profissional Muitos eram anarquistas Que deram origem Aqui aos sindicatos Aqui no Brasil Mas eles tinham Uma vantagem Eles tinham A pele branca E era O interesse Da classe dominante Branquear Este país Porque Eles entendiam Que só assim O Brasil Poderia se Andrear Aos países Aos grandes Países europeus Por isso Esses europeus Receberam Uma série De vantagens Para vir para cá Fomos excluídos Também Da educação E fomos excluídos Da educação Pela lei Decreto De 1331 De 1554 De 1554 Estabelecer Que nas escolas Públicas Do país Não seriam Admitidos Escravos E a prisão De instrução Para adultos negros Dependia Da disponibilidade Dos professores Os Negros Que já fossem Livres Poderiam estudar Se o professor Tivesse ensinado Se o professor Não era obrigado Nas escolas Públicas A resolução imperial De 1382 De 1554 Também Que é uma emenda A primeira constituição Do Brasil Que foi de 1824 No seu artigo 35 Determina Os professores Receberam Para os seus discípulos Todos os indivíduos Que para aprender As primeiras letras Lhe forem apresentados Exceto Os cativos E os afetados Por moléstias Contagiosas Ou seja Fomos impedidos De ter terra Fomos proibidos De trabalhar Fomos proibidos De estudar Quando acabou A escravidão Nos Estados Unidos Só para fazer um paralelo Cada família Recebeu Um lote de terra Se não me engano Parece que são 200 alqueires Ferramentas Sementes E no mínimo Uma mula De maneira Que eles pudessem Iniciar Com pequenos produtores Rurais Se inserir na sociedade Aqui no Brasil Quem foi indenizado Foram os proprietários Foram os donos Escravizados Que foram Indenizados Devido ao prejuízo Que eles tiveram De libertar Aqueles escravizados Então Este É o quadro Que nós Enfrentamos Aqui Eu queria Rapidamente Passar um pouco Para vocês A consequência Porque nós estamos Falando de trabalho De mercado de trabalho Hoje Como eu coloquei Esses dados Mas a consequência Desse conjunto De ações Que vão Proibindo Impedindo Os homens e melhores Negros No final da escravidão De exercerem Algum tipo De trabalho E é bom Que se diga Também Eu não trouxe Exemplos Aqui Mas os jornais Do começo Do final do século XIX Do começo do século XX Estavam repletos De anúncios Da seguinte forma Precisa-se Chacareiro Que não seja Preto Precisa-se Ama de leite Que não seja Preta Precisa-se Cuidadora De criança De preferência Portuguesa Então estava Reperto Nos jornais Demonstrando Que os empregadores Não aceitavam Trabalhadores negros A consequência Disso É muito curiosa Então eu quero Trabalhar Mostrar para vocês Alguns dados Do primeiro Recenseamento Que foi feito No Brasil Em 1872 Antes portanto Da assinatura Da lei Aura As várias Ocupações Que os negros Exerciam Apesar de toda Essa situação Vejam só Trabalhadores Militares Estilo livre 163 Escravizados 72 Trabalhadores De madeira 259 livres 59 escravizados Vou falar só Dos escravizados Para ir mais rápido Trabalhadores Tecidos 116 escravizados E edificações 106 Calçados 15 Trabalhadores Rural 268 Criados Jornalistas 222 Trabalhadores Domésticos 288 Isso são dados Do recenseamento De 1872 Trabalhadores Em saúde Quando trabalhavam Em saúde Cirurgiões Tinham Escravizados Cirurgiões Dens Parteiras Três Isso quando já Estava Vigindo aquela Proibição Na cidade De São Paulo Professores De homens De letras Dez Existiam Dez Professores De homens De letras Na cidade De São Paulo Escravizados Mesmo na condição De escravizadas As pessoas Tinham estudado E tinham se tornado Professores Ou chamados Homens de letras Que eram jornalistas Capitalistas E proprietários 17 Ou seja Aquelas pessoas Tinham um pequeno Capital ali Uma pequena Propriedade Na verdade Um tipo De artesanato Que desenvolvia Manufatureiros Do fabricante 24 Comerciantes Guarda-livros 255 Artífice 8 Então Isso Era um pouco Quase na cidade De São Paulo Antes Da assinatura Da Laura Segundo Recencialmente Em 1872 A minha pesquisa De doutorado Ela Busca ver Quais eram Os trabalhos Exercidos Por negros Duas décadas Depois Do final Da escravidão Então Eu consegui Documentos De 1912 A 1920 Quando Acaba a escravidão Todos Passam a ser iguais Perante a lei Os únicos Documentos Que citam A cor Que citam O trabalho São os documentos Da polícia Como sempre Negros Sempre Caso de polícia Aqui Então Eu estudei 55 mil Boletins De ocorrência Sendo que Eu tinha informações Que me interessavam Para pesquisa Em torno De 43 mil Boletins De ocorrência E cheguei Algumas concluências No que diz respeito Ao trabalho Exercido Por escravizados Depois Da escravidão Depois da assinatura De a lei Aura E eu queria Trazer para vocês Aqui Alguns exemplos Tem várias Tabelas que eu fiz Mas eu vou trazer Só alguns exemplos No trabalho Doméstico Então nós temos Ali Essa coluna Homem branco Mulher branca Total de branco Homem negro Mulher negra Total de negro Então dá para perceber Que no trabalho Mesmo no trabalho Doméstico A presença De negro Diminuiu Significativamente Estamos ali Domésticos Serviços domésticos Temos melhores 1.800 Mulheres 5.54 Cozinheiros Nós temos Quantidade grande Cozinheiros 5.74 E 5.54 Mulheres Jardim 1.41 Aí enfim O total Aqui nós temos Desses Ligados Trabalhadores Domésticos Então, essa coluna de baixo, 829 homens brancos trabalham com trabalhadores domésticos, 11.356 mulheres brancas, 575 homens negros e 2.616 mulheres negras trabalhando como domésticas. Ou mesmo no trabalho doméstico, foram bastante substituídos por outros. Como está meu tempo aí, professor Rogério? Mais cinco minutos? Agora, eu vou ver isso aqui que é interessante. Como repetindo, primeira coluna, homem branco, mulher branca, total de branco. Homem negro, mulher negra, total de negro, total geral. Barbeiros, 66 brancos, nem negro. Empregado de farmácia, 91 brancos, nem negro. Enfermeiros, 84 brancos, nem negro. Médicos, nem negro. Dentista, vendedor, total nem negro. Na área da saúde. Foram expulsos da área da saúde. Que era uma ocupação, que como eu falei, historicamente era exercida por negros. Parteiros, barbeiros, herbalistas, foram expulsos desse ramo de atividade. Outro jogo, ambulantes. Ambulantes, gente, que não é trabalho de elite. Vendedor, ambulante, 214 brancos, nem negro. Viajante comercial, 119 brancos, nem negro. Açougueiros, que na época era ambulante, 216 brancos, nem negro. Padeiros, 216 brancos, nem negros. Ambulantes. Não é profissão de elite. Agricultores. Outra profissão que também não é de elite. Lavradores. Não precisa repetir esse quadro tudo aqui, né? Precisa ler tudo aqui. Quantidades de brancos, ou seja, total, 893 brancos nas várias profissões ligadas à agricultura, como lavradores, verdureiros, lenheiros, topeiros, chacareiros, agrônicos, linhadores e leiteiros. E 36 negros trabalhando apenas como leiteiros. Homens negros. Construção civil. Outra profissão que também, outro ramo que também não é de grande nobreza, né? Do ponto de vista da importância que a sociedade dá. Lógico que isso é importante, mas a sociedade não dá essa importância. Temos aí, pedreiros, cerveja, pedreiro, leiro, marmorista, vivacentes, pintores, serradores. 1.449 brancos por 179 negros na construção civil. Deixa eu voltar aqui para... Muito bem. O que que eu quero, para ir já encerrando, o que que eu quero afirmar com isso? A situação do trabalho hoje, a discriminação no mercado de trabalho, que permite que se faça aquela pirâmide, onde o trabalho do homem branco está mais valorizado, da mulher branca, em segundo, do homem negro, em terceiro, da mulher negra, em último. Essa pirâmide que nós ainda vivemos no dia de hoje, em que pese que muita coisa mudou, ela é resultado de uma discriminação no mercado de trabalho nos dias de hoje, mas ela também é resultado de uma história que foi sendo construída, que foi se cristalizando essa discriminação no mercado de trabalho. A partir de uma concepção ideológica, construída também, de que o negro não serve para o trabalho assalariado. Eu queria, para os cinco minutos que me restam, eu queria entrar em uma discussão um pouco, talvez, mais filosófica. Todos os povos, eles têm algo que nós chamamos de um mito criador. Ou seja, quando um governante, um grupo, uma elite que quer legitimar o seu poder, ele lança a mão de um mito fundador. Ou seja, essa nação, ela nasceu de tal forma, a origem dela está nisso, e, portanto, nós que estamos hoje no poder, estamos deste estimado, porque nós somos continuadores disso. O mito fundador mais conhecido, talvez, do mundo, seja aquele de Roma, que teria sido fundada por dois irmãos, Roma e Reino, que foram alimentados por uma alhambra. É um mito fundador que tem. Todos os povos têm seu mito fundador. No Brasil, nós temos dois mitos fundadores. Dois mitos fundadores, sempre criados pelas elites. Evidentemente, porque quem está no poder, que cria ou reforça ou ressalta esse mito para legitimar o seu poder. O primeiro mito fundador foi o do Nordeste Ossucareiro, que foi a primeira oligarquia forte que nós tivemos aqui no Brasil, o Nordeste Ossucareiro. Com aquela ideia da união das três raças contra o invasor holandês. Evidentemente, que os portugueses eram tão invasores quanto os holandeses. Mas, eles se apresentavam como legítimos donos dessa terra e que estariam lutando contra as invasões holandeses. Então, no mito fundador do Nordeste, a materialização desse país, esse país se constituiu a partir da união das três raças, construindo uma nação e enfrentando o estrangeiro invasor. Esse mito, nós temos aqui os representantes das três raças. Então, nós temos Clara e Felipe Camarão, um casal de indígenas, ambos guerreiros que se associaram, junto com as demais etnias, na luta contra o invasor. Isso, de fato, aconteceu, ouviu essas lideranças guerreiras das três etnias que se associaram. Mas, a transformação desse fato histórico em um mito, interessou aquelas elites. Então, esse foi. Então, nós temos Clara Camarão, uma guerreira, que apesar de que é vestida como branca, é uma guerreira. E o Felipe Camarão, lutando. O outro integrante dessa união é o negro Henrique Dias, que é apresentado aí como um guerreiro cristão, que também se associa para lutar contra o invasor, entre aspas. E, por fim, Matias de Albuquerque, o branco. Então, isto que aconteceu, que, circunstancialmente, houve uma união desses três grupos, na luta contra o André, por razões políticas específicas da Lua, foi criado num mito, que seria a galvanização da nossa nação, o resultado da união das três raças. Isso é um mito fundador do Nordeste Asocareiro. Ocorre que as elites e oligarquias Asocareiras entraram em decadência, e emergem uma outra oligarquia, que é do Sudeste Caféiro. Essa outra oligarquia, ela começa a se organizar politicamente, e consegue derrubar a monarquia, que tinha como referência aquela oligarquia anterior, e instaura a república em 1889. E essa nova oligarquia, cria também o seu mito fundador. Qual é o mito fundador da nova oligarquia do Sudeste Caféiro? O mito fundador é a união entre a Bartira e o João Ramalho. Quem é a Bartira? A mulher indígena, que no mito fundador do Agostino, é apresentada como guerreira, aqui ela é reduzida à condição de amante. E que se une ao homem branco, e que é o que seria o que deu origem ao estado de São Paulo, depois com os bandeirantes, com toda a história linda, maravilhosa, bonita, atribuída aos bandeirantes, que nada mais era do que um bando de facínio, que estava aí caçando e matando o enro no meio do mato, e estuprando as índias. Mas, foi criada toda essa ideia. Então, o mito fundador do Sudeste Caféiro, ele apresenta a união armânica entre o indígena da terra e o português, o branco que se une. E o que ficou o negro nesse novo mito fundador? Não existe o negro nesse novo mito fundador. Foi excluído. Esse mito fundador, portanto, ele explicita o pensamento dessa nova elite cafeira, que chega ao poder a partir da república. Não existe lugar para o negro na ação que está sendo construída. Se não existe lugar para o negro na ação que está sendo construída, é necessário marginalizá-lo, afastá-lo, excluí-lo ou branqueá-lo. E aí, vem os projetos eugenistas, com o Conde Atulio Gopinou, que foi abraçado por figuras como Nina Rodrigues, como Matelio Abato, vai por aí afora. Então, a ideia da invisibilidade do negro é cristalizada com a chegada ao poder dessa nova elite. E para concluir, concluindo mesmo, é muito normal se atribuir ao oprimido a responsabilidade pela opressão, pela exclusão do qual ele é vítima. E assim, a academia deu uma contribuição também muito grande para essa ideia, tanto da democracia racial, quanto para responsabilizar o negro pela sua marginalização. E eu quero trazer uma perna do autor, que pode ser que algumas pessoas fiquem incomodadas, porque é um autor muito respeitado, e que ele fala, ele tem a seguinte frase em um dos seus livros. O homem formado dentro do sistema social, a escravidão, está totalmente desaparelhado para responder aos estímulos econômicos. Quase não possuindo hábitos de vida familiar, a ideia de acumulação de riqueza lhe é praticamente estranha. Dê mais, o seu rudimentar desenvolvimento mental. Limita extremamente as suas necessidades, sendo o trabalho para o escravo uma maldição, e o ócio o bem inalcançável, a elevação do seu salário acima de suas necessidades, que estão delimitadas pelo nível de subsistência do escravo, determina de imediato uma forte preferência pelo ócio. Quem falou isso foi esse grande intelectual sócio-furtado, que não é considerado um nazista, um fascista, muito pelo contrário, um progressista, que fez parte do CEPAL, que foi ministro do João Goulart, e que fala essa pérola. Primeiro que nós, negros, temos um rudimentar desenvolvimento mental. Da mesma forma que Nina Rodrigues, alguns, quase meio século antes, tinha falado que os negros têm uma celebração incompleta, esse economista fala que nós temos um rudimentar desenvolvimento mental. E depois determina que nós, negros, ao final da escravidão, não nos inserimos adequadamente ao mercado de trabalho, porque temos uma forte preferência para o ócio. Voltando à questão inicial do xingamento versus racismo estrutural. É muito grave um xingamento, com certeza. Mas, quando o intelectual, alguém que forma professores, médicos, juízes, delegados, administradores de empresa, com a sua autoridade acadêmica, faz uma afirmação dessa, ele está contribuindo para que o administrador de empresa que foi formado e estudou sócio-furtado, na hora de contratar trabalhadores, ele vai preferir o trabalhador branco ou oriental, não um trabalhador ou uma trabalhadora negra, porque os negros têm preferência pelo ócio. O juiz, como falou a doutora Maria Silva, ele vai punir de forma mais severa um delinquente negro, alguém que praticou algum tipo de ato infracional, com mais severidade, porque o negro tem preferência pelo ócio. E esse juiz estudou sócio-furtado na sua graduação. Um professor não vai dar devida atenção a uma criança ou a um jovem, porque ele tem preferência pelo ócio. E é natural, ele não vai gostar de estudar mesmo. Então, o dano, a gravidade de um tipo de afirmação acadêmica dessa, é muito maior do que um xingamento que pode ter. Então, é esse racismo estrutural que está impregnado na nossa sociedade, que está no sistema de justiça, que está na saúde, que está na educação, que está em todos os lugares, é isso que tem causado um dano terrível em toda a população negra. Então, é nesse sentido que eu acho que essa fala vem para contribuir na ideia desse seminário, que é a despatologização, porque muitas dessas doenças que realmente estão ali são resultado desse pavoso sistema que nós vivemos, que discriminou e continua discriminando a população negra. Era essa a contribuição que eu queria dar. Muito obrigado. Obrigado. A gente acabou tendo uma discussão de manhã, assim, quase filosófica, entre a possibilidade da alegria, a possibilidade, e aí acho que as alegrias só na celebração, às vezes, das pequenas vitórias. Porque, com essas informações todas, a alegria pela alegria fica muito difícil. A gente só vai... É só na comemoração mesmo da nossa capacidade de resistência, da nossa capacidade de formulação de novidades e da nossa capacidade de seguir avançando. E aí, eu fico muito impressionado com esses dados, porque essa coisa, assim, ter menos negros trabalhando em algumas profissões após o fim da escravidão, pela lei área, e do que antes. Isso é impressionante. Essa expulsão do negro e esse colorado mesmo do ideológico e vai dizer por quê, inclusive. E aí tem uma coisa cíclica de a gente sair dessa questão social, estrutural, mas o sofrimento é concretizado nas pessoas. Eu fico imaginando esse mundo estrutural, etc., causando esse grande dano, mas quando chega nessa menina, do Canecalão, ela chega nela, toda essa estrutura desemboca num sujeito concreto, real. Eu acho que o trabalho nosso, na nossa reflexão, é fazer isso voltar, é não ficar, como nesse caso do jogo do Grêmio, não ficar na questão individual, mas voltar isso, a partir desse exemplo, retomar para a questão estrutural. Então, a gente tem um ciclo aí, tem uma coisa de partir de um lugar para outro. Eu estou falando de método mesmo, estou falando de análise, síntese, estou falando do processo de compreensão, com o processo dialético mesmo, com o processo de... Mas é muito forte essas informações, esses dados, e essa estrutura, e esse contexto, e essa análise que você traz, e que desemboca numa reflexão, inclusive filosófica. Eu achei muito interessante a gente trazer de novo. Mas é essa ligação entre essa estrutura que promove esse sofrimento, que estrutura socialmente esse sofrimento, estrutura economicamente esse sofrimento. Mas o desembocar desse sofrimento em cada um, dos que sofrem, é muito... é sempre uma tensão muito grande. é muito3. Eu acho que ele já tem recebo, É muito3. Eu trying to work no Brasil, uma certa-feira... Eu acho que você tem recebo, Obrigado.